Acabar, eu quero dar um testemunho pra você. Ao longo desses dois anos, eu tive que contar direto com o senador Dalvio Colombo, presidente do Senado. Em todos os momentos que o governo precisou do Senado, o Davi nos socorreu. Ele foi um grande parceiro nessa relação presidência da República-Senado Federal. Nesse momento, a única coisa que eu posso retribuir ao Davi, eu que eu peço a você que está indeciso, que leve em conta primeiro quem está do outro lado, qual o senador que está apoiando a outra chapa, que sempre atrapalhou a gente. Então, nesse momento, eu peço a você, no fundo do coração, vote Josiel para prefeito de Macapá. Um prefeito perfeitamente afinado, como o presidente da República. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho